e amigas webespectadores aqui do nosso programa Brasil com Amor e com muito amor nós precisamos cada vez mais nos unir e ajudar os nossos governantes a construir um país melhor e com certeza com a atitude de todos os brasileiros, de todas as brasileiras nós vamos reinventar a sociedade mas reinventar essa sociedade com paz, exatamente, com amor e fazer cada um de nós a sua parte não sujar as ruas, cuidar do nosso país olha gente, o nosso país é o melhor país do mundo não existe um país tão maravilhoso, tão rico de grãos, água potável um país, um país, o nosso Brasil amado, o nosso Brasil com amor nós precisamos eleger políticos apaixonados sim pelo Brasil e nós temos que eleger políticos pelo mérito, exatamente isso o político ele tem que trabalhar para o povo e esse governo que está aí é um governo que está preocupado com o exibicionismo que é gastar essa verdadeira fortuna em estádios de futebol e não investir esse dinheiro nesse abismo que está a educação esse abismo que está acontecendo dessas massas de jovens nas periferias desse país exatamente, que não estão tendo estudo, que não estão tendo arte, que não estão tendo cultura isso é um absurdo e outra coisa, 10 anos no poder se esse governo fosse um governo realmente valente pelo país nada do que hoje está acontecendo não estaria, estaríamos todos felizes exatamente, porque nós arrecadamos o nosso caixa do Brasil é deste tamanho e nós arrecadamos muito, porque nós trabalhamos muito nós somos um povo competente, nós somos um povo que acorda cedo e pega pesado no trabalho e os políticos não, os políticos estão deitados nesse berço esplêndido então agora, agora daqui para frente nós vamos construir um país dos nossos sonhos nós vamos ficar atentos, nós queremos ordem, ordem e educação muita ordem, muito progresso do povo brasileiro nós queremos anunciar lá no Congresso Nacional a benfeitoria, exatamente nós temos que apresentar lá o violinista clássico nós temos o melhor pintor, o melhor compositor e dar prêmios é isso que nós precisamos e a sociedade, as periferias, a classe pobre está assim de crianças inteligentíssimas, que dali pode sair dali um cientista sair dali um violinista clássico e por aí vai nós não precisamos ficar com pilhas na mão e pedindo esmola para fazer cultura, não nada disso, nós pagamos impostos para ter cultura e cultura da dinheiro, dinheiro e o povo culto, inteligente, estudado não será manipulado é isso que nós temos que reivindicar aqui e é isso que eu brigo a minha vida inteira por esse país porque olha gente, não tem coisa melhor do que a gente trabalhar com a arte e ganhar o nosso pão de cada dia com a arte eu fiz isso vendendo livros nas ruas desse Rio de Janeiro e como eu fui feliz e como eu me realizei e hoje o que está acontecendo nesse país eu tenho muito orgulho porque eu iniciei esse trabalho na internet no Brasil com amor e no Leda Prado Democracia conversando com o povo explicando para o povo que a comunicação social mudou não é mais uma comunicação passiva é uma comunicação ativa e o jornalismo que está todo certinho todo arrumadinho não pode esse jornalismo tem que ser mais participativo mais integrativo mais interativo com mais ação exatamente e interatividade com o cidadão e nós podemos através da comunicação fazer uma comunicação enorme e todos vão sair ganhando nós vamos ter mais paz nós vamos sair da rua nós vamos ver um país lindo porque quando a gente chega nos outros países e a gente se depara com a França a gente vai até Portugal lá ninguém joga lixo no chão a gente vai até a Alemanha é um país extraordinário porque nós não podemos ser? claro que nós podemos agora nós podemos é só a gente querer é só a gente agir é só a gente tomar atitude a gente não tem que aceitar os professores ganhando uma mexaria nós temos que dar valor aos nossos professores porque são os nossos professores que nos ensinam são os nossos professores essa é a nossa referência da educação são esses professores dedicados agora nós precisamos pagar esses professores reverenciar esses professores respeitar esses professores e é isso que vai acontecer e é isso que a gente quer e nós vamos ter tudo porque nós somos brasileiros nós somos um povo um povo um povo inteligente um povo sabe que trabalha e que merece ter tudo de bom ter casa para morar transporte para dar ter paz sossego para sair às ruas e mostrar o que nós sabemos fazer que é o nosso artesanato que é a nossa que é a nossa dança que é a nossa cultura e isso que nós temos que lutar e nós temos que protestar sim enquanto a gente não tiver isso a gente tem que protestar sim mas protestar de maneira democrática com paz e com inteligência nada de vandalismo nada de quebra-quebra nós temos que sabe que mostrar que o gigante acordou e quem é esse gigante esse gigante é o nosso país esse gigante é todos nós juntos nenhum de nós é tão mais importante do que todos nós juntos não tem esse negócio porque ele é rico ele é melhor do que o pobre nada disso somos todos brasileiros exatamente isso e todo mundo merece respeito o gari merece respeito todos nós precisamos de respeito exatamente porque uma nação só se faz uma nação com homens e livros e cadê esses homens que estão no poder eles tem que nos respeitar sim eles tem que eles tem que nos mostrar o caminho sim o caminho correto honesto sério da ética da honra da moral e varrer essa corrupção é isso que nós estamos fazendo e nós vamos conseguir porque nós somos um povo e a força do povo nós jamais seríamos vencidos agora se nós nos calarmos eles vão achar que está tudo bom como eu venho falando aqui há muito tempo olha quando eu comecei a fazer esse trabalho na internet nossa eu ouvi eu ouvi muitas críticas críticas de cidadãos eu não ouvi críticas de intelectuais porque os intelectuais desse país me apoiam alguns políticos também me apoiam enfim a maioria das pessoas me apoiam então eu como vou sempre pela maioria eu não vou pela minoria agora nós precisamos reinventar o Brasil agora eu quero falar uma coisa para vocês essa minha coragem aqui está vindo também eu sempre fui valente sempre fui desde criança sempre fui valente agora essa valentia mais forte quem colocou isso na minha cabeça quem 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 conversou comigo e me mostrou que o caminho é esse isso é o nosso queridíssimo respeitadíssimo grande homem ministro doutor joaquim barbosa foi a vossa excelência aquela conversa que eu estive com o senhor um olho no olho quando o senhor falou para mim reinventar a sociedade e andar por esse país e ver o povo eu comecei a prestar eu já fazia isso mas eu comecei a prestar mais atenção e aí eu não tive dúvida que o senhor está totalmente certo e eu tenho muito orgulho do senhor ser o presidente do supremo tribunal e daquele dia em diante da nossa conversa eu todos os dias da minha vida não parei aqui na internet batalhando lutando olha o resultado o resultado está aí então eu estou me sentindo muito orgulhosa do povo brasileiro e e é isso então o que nós temos que fazer é cada um fazer a sua paz mas com muita paz para que a gente tenha bons resultados aliás grandes resultados de ordem e de progresso e nós vamos ter com certeza agora nós precisamos eleger pessoas totalmente apaixonadas pelo Brasil e nós temos que cuidar do nosso patrimônio público zelar nada de quebra-quebra gente porque quem vai pagar essa conta somos todos nós nós temos que ter sabe é cantar dançar é isso que nós temos que fazer e levantar a nossa voz ok é isso vamos contar uma música aqui deixa eu ver se eu acho uma música para a gente cantar olha só essa música é do compositor José Messias ele me me autorizou a fazer isso mudar esse jogo quebrar essa regra que o sonho acabou vamos vamos levantar a esperança de que o certo dá certo levantar nossa voz nossa voz vamos levantar a cabeça que o melhor aconteça só depende de nós só de nós e é tão bonito a gente uma nação renascer e o povo todo a cantar para o país fazer cada um sua parte nossa vida é a arte e tentar viver e ser feliz Brasil cada um sua parte nossa vida é a arte e tentar viver sinto o povo levantando pelo Brasil olha o povo levantando pelo Brasil sinto o povo levantando pelo Brasil olha o povo levantando olha que lá vem a procissão aqui foi sonhada o Gilberto Gil não vem arrancada pelo chão ela vem cantando pelo Brasil olha que lá vem olha que lá vem olha que lá vem a procissão aqui foi sonhada o Gilberto Gil não vem arrastada pelo chão ela vem cantando vem cantando pelo Brasil é o povo o Brasil pelo Brasil nós temos que iluminar o Brasil com arte, cultura e educação é o povo levantando pelo Brasil 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 é o povo levantando